Saúde ao Palácio das Varandas, a parte de um donzel que sempre pede a saudade daquela alcácea. Ali moravam guerreiros com leões e brancas gazelas, e em que belas selvas, e em que belos covinhos. Quantas noites passei divertido à sua sombra, com mulheres de cadeiras opulentas e talho fatigado, brancas e morenas, que produziam na minha alma o efeito das espadas refugentes e das lanças obscuras. Quantas noites passei junto ao recôncavo do rio, com uma donzela cuja pulseira rivalizava com a curva da corrente. O tempo passava e ela servia-me o vinho do seu olhar, e outras vezes o do seu vaso, e outras o da sua boca. As cordas do seu alaúde feridas pelo plectro estremeciam-me, como se ouvisse a melodia das espadas dos tendões do colo inimigo. Ao retirar o seu manto, descobriu o talho, pelo descente ramo de salgueiro, como se abre o botão para mostrar a flor. Obrigado. 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 Obrigado.